Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E já faz muito tempo que eu não aparecia aqui pra vocês, né pessoal? Mas hoje eu estou aparecendo para fazer um vídeo diferente! Sim, muito diferente! Vocês sabem, né, que eu adoro jogar Adopt Me no Roblox, que é o meu jogo preferido E sai vídeo de Adopt Me no canal todos os dias, certo? E é por isso que eu decidi fazer um super desafio Passar 24 horas comendo apenas comidas do Adopt Me Olha só que legal! Então vamos entrar no jogo pra ver quais são as comidas que a gente vai escolher E depois a gente vai estar comendo de verdade Fazendo uma rotina de café da manhã Almoço, lente da tarde, jantar, sobremesa Talvez vai ter uma bebida Ai, tô muito ansiosa! Vamos lá? Ok, então já estou aqui na cidade do Adopt Me E eu vou pegar aqui o meu carro Porque eu vou até a cidade E vamos começar a pensar aqui na nossa rotina, né? O que eu comeria de café da manhã se eu tivesse no Adopt Me? Olha só que coincidência! Nós paramos em frente a um café! Eu acho que aqui tem várias opções de café da manhã Vamos entrar então! Deixa eu contar um segredo pra vocês Eu não gosto muito de leite Então eu acho que no café da manhã do Adopt Me Eu comeria os cookies Então tá decidido O nosso café da manhã da vida real vai ser de cookies E olha só o que eu vi aqui atrás Sorvete E eu também vi pizza Ah, eu acho que a pizza então vai ser o meu almoço Sim, a pizza do Adopt Me vai ser o meu almoço na vida real E adivinhem o que vai ser de sobremesa De sobremesa será o sorvete Mas o sorvete que eu vou mostrar pra vocês É o de morango, pessoal De morango na casquinha Que é o meu preferido Vamos pegar aqui Eu vou tentar imitar esse na vida real Será que eu vou conseguir? Eu espero que sim E agora Vamos saindo Vamos saindo Falta o jantar E também falta o lanche da tarde E isso a gente encontra no mercado do Adopt Me Vamos de carro também Vamos indo pra procurar A gente vai achar o que falta Vamos indo Opa Passando por aqui Vamos passando Ai, a vida de quem não sabe dirigir é triste, viu? Eu sempre dirijo errado Eu, hein? Tudo bem Chegamos Agora vai ser difícil Porque nesse mercado tem muitas opções Deixa eu ver Eu não tô podendo tomar refrigerante, galera Porque eu comecei a fazer clareamento nos meus dentes Então vai ter que ser água Na vida real, né? Então de janta Acho que um hambúrguer seria uma boa, hein? E também A pipoca Decidido, então Vamos voltar aqui Que eu vou recapitular com vocês O nosso café da manhã Vai ser de cookies O nosso almoço vai ser de pizza A nossa sobremesa Sorvete O nosso lanche da tarde Pipoca E o nosso jantar Hambúrguer E a nossa bebida Vai ser água O dia todo Combinado? Vamos pra vida real agora? Eu já volto, hein? Bom dia, pessoal Eu acabei de acordar aqui, ó E eu tô preparadíssima Pra esse desafio Bom, eu comecei a fazer esse desafio ontem, né? Gravei algumas partes E tudo mais E agora a gente vai continuar Porque ontem eu só tive a ideia A gente decidiu as comidas E agora Nós vamos fazer de verdade, né? Já é tipo Sei lá Eu acho que já deve ser Umas nove da manhã E é por isso Que eu não vou fazer sozinha Esse desafio O Paulinho vai fazer junto comigo Oi, gente! E aí? Será que o Paulinho Tá preparado Pra comer comidas de Adopt Me? Tá preparado, Paulinho? Tô muito preparado Então vamos pra cozinha Vamos! E aqui estamos nós Na cozinha Bom, foi ontem Que eu decidi O que eu ia comer Então eu passei no mercado E comprei tudo Que a gente ia precisar Viu, Paulinho? Eu não botei pra você Só que a ordem é a seguinte De café da manhã A gente vai comer Cookies Que é o que tem no Adopt Me De almoço Nós vamos comer pizza E aí depois tem a sobremesa Que é sorvete de morango Na casquinha Lanche da tarde É pipoca Depois da janta É hambúrguer E depois A gente só vai poder beber água O dia todo Porque não pode tomar refrigerante Porque a gente decidiu Que ia ser água E o Paulinho adora refrigerante Você também Mas não pode Eu adoro refrigerante Mas eu não posso É por isso que eu escolhi água E eu ganhei Quero só ver Vai ser o desafio do Adopt Me Mais um desafio Que o Paulinho Não pode tomar refrigerante O dia todo Então vamos começar aqui? Vamos Bora Então vamos preparar O café da manhã Aqui tá o cookie Ó, Paulinho Eu comprei um cookie Que vem quatro Ó Vem quatro cookies aqui E a gente vai colocar Aqui no prato Ó Vou pegar dois Pratos Um pra mim E um pra você Pratos Aí eu vou colocar aqui em cima E vou preparar o café da manhã Eu sou super garçonete Ó Peraí Olha, veio quebrado Mas não tem problema Um pra você Outro pra você E um pra mim Bem na minha cara Não E o outro aqui Mostrou bonitinho O nosso café da manhã Agora a gente pode começar a comer Olha aqui eu comendo Ó Hum Um bom valor de boca veia Olha só O Paulinho tá curtindo muito O café da manhã dele, né? Gostou, Paulinho? É o seu sonho de café da manhã? Não? O que você queria estar comendo? Pão? Leite com chocolate? Não Você nunca toma café, né, Paulinho? Eu nem tomo café Como que eu vou comer? Só hoje, só hoje Então foi diferenciado, vai Uma rotina diferenciada hoje Horas depois Eu já gravei vídeo Fiquei fazendo as coisas do canal O Paulinho ficou jogando no computador Porque é o último dia de férias dele E a gente tá muito animada Tô muito animada Mesmo porque o nosso almoço O nosso almoço fica pronto Tô preparado? Tô preparado Dá uma mordida aí e fala pra gente Tá gostoso? Ah, ah, ah Come Hum, gostou do almoço, né? Agora a gente vai me filmar comendo o meu almoço Pro pessoal ver também, ok? A gente ficou comendo o que até esqueceu de gravar O meu pedaço já tá na metade Essa comida de Adopt Me tá deliciosa, pessoal Eu gostei muito Olha, antes da nossa sobremesa A gente teve uma ideia Vocês gostam muito da nossa dança maluca Aqui no canal, né, Paulinho? É, muito Toda vez que eu coloco a abertura da dança maluca Vocês gostam muito Então, nós vamos fazer uma batalha de dança aqui Eu e o Paulinho Vocês vão votar aqui embaixo Quem é que dança melhor Vai, você primeiro O que eu faço? A dancinha que você quiser Vai daí Vai, dança sim, vai Olha pra lá Tá com vergonha, tá com vergonha Olha, aprendeu Essa foi a dança do Paulinho Agora é a minha vez, galera Ó, eu acho que eu aprendi, hein Depois da Game XP Eu acho que eu aprendi Mais ou menos, né? Mais ou menos Qual dança que vocês acham que foi a melhor? Deixem aqui nos comentários Só é a minha, hein Quem não vai sair bem, eu vou ficar triste Eu! Chegamos agora na melhor parte O Paulinho não viu o que é Já contei pra ele, né? Ele sabe Deixa eu pegar aqui, ó Na geladeira Como eu não encontrei Sorvete de morango, pessoal Eu achei uns docinhos Que imitam bem O sorvete de morango Do Adote-me Olha só Porque é Rosa Rosa E tem a casquinha Então eu acho que tá valendo Você não acha? Bom, acho que tem casquinha rosa Tem casquinha e é rosa Então pra mim é sorvete É mesmo Ó, experimenta aí Vê se você gosta A gente vai comer juntos, hein? Eu não sei qual é o gosto Da do Adote-me Então vai ser bom, eu acho É bom, não Não é bom, não Eu não gostei, galera Tem gosto da noni Na casquinha Eu devia ter achado O sorvete mesmo É bem mais ou menos É muito ruim É muito ruim? Olha, eu não sei Eu só vou comer pra não desperdiçar Não consegue? Então coloca aqui dentro É muito ruim Não é a melhor coisa que eu comi na minha vida Mas também não é horrível, né? Deixa eu guardar Já que ninguém gostou Quem sabe a minha mãe e meu pai gostam, né, pessoal? Vamos guardar aqui, ó Eu acho que esse é o momento Pra gente tomar nossa água Pra tirar O gosto ruim da boca É É só de pra cá Então vamos lá Tô falando pouco Porque eu não gosto de mastigar de barriga cheia Um box de água De barriga cheia, não De boca cheia Um box de água, viu? A SME de água Água não tem como ser ruim, né? É água Aparece aqui tomando água Faz uma cena de comercial Gostou da água? Arrasou Nem tá aparecendo na câmera Ele esquece Bem pra trás Tá aparecendo só a sua cabeça Meu Deus Deu tudo certo Ele bebeu tudo a água, galera E eu acho Que depois desses nossos experimentos Bem, aparece na câmera Eu acho que eu não quero nem café da tarde E nem jantar Porque eu tô muito cheia Eu também Mas valeu a experiência De comer comidas do Adopt Me Eu não recomendo vocês fazerem isso na casa de vocês Porque não é muito saudável, sabe? Comer biscoito de café da manhã E depois comer pizza no almoço E depois sorvete É muita coisa que faz mal Sorvete Sorvete Escolha alguma coisa Pra você comer Por exemplo De final de semana, né? Pra ser mais de boa E por isso que Adopt Me É um jogo, né, pessoal? Porque nada que tá lá A gente tem que fazer na vida real E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Ó, tá aparecendo tudo ali no micro-ondas Tchau Tchau Tchau